Além de um nome diferente, a Feira Chocolate com Pequi no Parque Flamboyant tem uma proposta diferenciada das outras em Goiânia. Nós temos uma preocupação primeiro com qualidade, com respeito à vizinhança, o bom gosto, tanto da comida como até do artesanato, das coisas que tem aqui. Qualidade é obrigação. Em um espaço ao ar livre, a feira atrai a família toda, até o cachorro. Conhecer Goiânia, passear com o cachorro, é sempre bom estar passeando. A feira reúne cerca de 40 expositores e tem vários tipos de comida. Um deles é o acarajé. Fritinho na hora, o cheiro está, olha, de longe, está muito bom esse acarajé. O que vai nesse acarajé aqui para o pessoal conhecer? Então, esse aqui é o tradicional acarajé mesmo. Aqui a gente coloca nele o camarão, que está aqui o camarão sequinho, defumado. Esse aqui é o caruru, os baianos conhecem bem isso aí, porque é uma mistura de quiabo. E esse aqui é o batapá, também vai camarão aqui dentro. Com formato gourmet, a feira tem comidas diferentes, como os petiscos do Léo, com várias opções de peixes e os famosos lanches árabes. A gente tem a especialidade da costelinha da caranha, costelinha de tilapia, filé de arraia. O Sam Peter são os campeões de venda aqui. Junto com os molhinhos, molho de alho ou de erva, o picante, que é o molho que a gente faz. Um molho artesanal que o pessoal não abre mão. A gente trabalha sempre com um produto bem artesanal. Eu tenho o pão folha, que eu mesmo produzo, e tenho as opções de carne. Faço o sanduíche, que é o beirute no pão cílio e o chowarma no pão folha. Tem também o hambúrguer gourmet. Bonito ele é, mas vamos saber por que ele é gourmet, me explica. Ele é gourmet porque ele é uma carne que nós mesmos preparamos, tudo artesanal. Não tem nada que você compra pronto. O pão nós faz por encomenda, o hambúrguer nós faz o queijinho artesanal, o bake nós faz ele na medida, bem fritinho, para ficar top. Os clientes aprovam. A gente se sente muito bem servido e bem atendido aqui. A comida é de primeira, o atendimento do pessoal é muito bom e estamos no quintal de casa. Parece uma praça de alimentação e é ao ar livre, né? Isso que é legal, né? A feira funciona toda sexta-feira, das 18h às 22h, na Rua 15 com a 52, no Jardim Goiás. Bom para comer, beber e juntar os amigos. É um motivo para se encontrar, bater um papo descontraído e tem também comidas diversificadas, né? Você pode escolher. É interessante que você tenha várias opções de divertimento, inclusive vinho, que é maravilhoso.